Com vocês, começando mais um vlog. Acabei de arrumar. Aqui a luz tá melhor, né? Estamos indo pro Arturzinho na pracinha. Vamos ver onde que a gente vai direitinho. Eu não tenho um lugar certinho, não. Vou levar o Arthur pra andar de bicicleta. É a primeira vez que ele anda de bicicleta, não sei como é que vai ser, né? Então a gente tá levando ele pra ver se ele vai se adaptar, como que vai ser direitinho. Quando eu cheguei lá, tá todo mundo esperando lá em cima. Depois eu gravo mais pra vocês. E aí 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 E aí